Olá pessoal, Drica, esposa de André, postou um vídeo em nossas redes sociais se pronunciando após Moranguinho não ter salvado o André no resta 1, sabendo que eles são amigos aqui fora. Drica também disse que agora a plantinha do jogo acordou e virou árvore. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. E babado, o André acordou pro jogo, eu tô aqui né, eu tô no hotel aqui em Aparecida, então eu custei a fazer uns stories aqui porque eu não consigo, eu só consigo assistir o Play Plus aqui, eu quero assistir tudo porque na TV aqui não tem. E gente, eu tô assim chocada com a reviravolta que deu do André, gente eu achei, tipo assim, a única pessoa que eu não esperava de fazer isso com o André era a Morango, como a Morango mesmo falou quem assistiu ao vivo, que a gente foi na casa dela, o Naldo é amigo, o Naldo até me ligou outro dia, eu espero não levar isso pra fora gente. Eu tô com raiva com ela no jogo, né, porque indicou o André, acho que não precisava, por mais que essa coisa do Irã e tudo votar, e agora o André é lá do C, é lá do C, será que o lado B vai aceitar o André? Meu Deus do céu, gente, tem que torcer muito pro André ganhar esse fazendeiro, até pra movimentar o jogo, né, porque a gente sabe que se ele for pra Rosa vai ser difícil voltar. Eu tô aqui em São Paulo, amanhã eu vou fazer o Fazenda News ao vivo, eu vou falando pra vocês aí, e gente, o jogo agora tá tenso, tá tenso. Gente, eu tava desanimada com essa fazenda, não, total, né, porque tava muito pesada, muita coisa assim, é, e, mas, o que eu falei, a única pessoa que não esperava de fazer isso era a Morango, porque assim, desnecessário, entendeu, totalmente necessário, é, todo mundo falou que salvaria, né, o André lá do lado A, e porque, gente, é porque só sobrou o André, e ela preferiu salvar a Kerline, que ela já teve briga, que é do outro lado, entendeu, então, assim, totalmente, sei lá, incoerente, mas, pelo menos, a plantinha do André virou árvore, acordou pro jogo, revolucionou, pelo menos, assim, no jogo vai ter entretenimento, né, gente, eu tô vendo como é entretenimento, entendeu, porque já é, até eu tô cansada dessa fazenda, de tanta briga, tanta coisa, eu tô cansada, mas, pelo menos, teve um entretenimento, porque se o André não fosse meu marido, né, se eu não estivesse torcendo, assim, pra ele, eu ia gostar da dinâmica do jogo, dessa coisa, porque, lembro, vocês lembram, na minha fazenda, que eu me revoltei contra o meu grupo, eu acabei saindo, e o André teve o mesmo destino, espero que ela não saia, vamos torcer pra esse vazendeiro amanhã, pra tudo dar certo. Então, gente, acabei também de ver as histórias do Naldo, gente, o André, amigo do Naldo aqui fora, como eu falei, a Moranguinho, e, dali, o André é até mais próximo da Morango do que do Irã e da Babi, sabia? Eu sou, eu sou bastante amiga lá da Morango, porque nesse mês a gente tem várias amizades, que a gente convive, que a gente fala, a gente troca o WhatsApp, a gente conversa, as nossas filhas, a gente saiu junto, eu fui na casa dela, em festinha, então, assim, foi até o Naldo, acho que ficou meio, ele não entendeu muito, mas, assim, eu prometi, até porque, por conta de várias coisas, né, tanto é que eu nunca fui, essa guerra que tinha lado A, lado B, eu defendi algumas pessoas do lado B, defendi algumas pessoas do lado A, porque eu fui corrente ao jogo do André, se o André ficava no meio termo, se tinha amigo do lado A, eu defendia também o lado A, se você era amigo do lado B, eu defendia também os pessoas do lado B, eu fiz o jogo dele e as pessoas que ele gostava, então, assim, eu tô com raiva no jogo, tá, mas eu não quero levar isso pra fora, Naldo, vamos continuar em amizade, se tem amizade que eu tenho com o André, que não abale, eu não gostei do que a Morango fez, mas vamos ver, é a vida que segue, vamos lá.